A nova versão do programa. Boa noite, Macalossi. Boa noite. O relançamento do programa Mais Médicos no País deve ser visto com cuidado. Há a intenção positiva de aumentar a abrangência dos serviços de saúde com a necessária distribuição desses profissionais em áreas que não contam com um atendimento adequado. Mas é preciso fazê-lo com inteligência e buscando a melhor qualidade para o atendimento prestado. Não há falta de médicos no país. Isso é falacioso. O que falta são incentivos positivos, como estruturas públicas de atendimento e planos de carreira. Também é questionável a eventual não exigência na revalidação do diploma, o que coloca em risco a qualidade. Eu conversei hoje à tarde na Rádio Bandeirantes com o presidente do Cremers, Carlos Esparta. Ele prometeu que a entidade fará a devida fiscalização por meio de normas, A entidade anunciou que é contra as regras anunciadas. O debate sobre o novo Mais Médicos está apenas começando. Mas uma coisa deve ficar ressaltada. A ampliação do acesso ao serviço médico não pode ser sinônimo de precarização, permitindo que qualquer um atenda. Se o programa está de volta, tem de ter padrões de excelência, que é o que a população do interior e de baixa renda mais precisam. De volta no estúdio.